A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem, bem aqui, tá bom, tá bom, sim, eu, eu, eu vou ficar bem aqui Vamos depressa, ou ele perderá a cabeça Bem tentador, nós Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando Não, 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 não Depois da batalha a gente quer a comida e croque Segue a gritaria do chefe Tem alguém espreitando Ah, é ali Seu verme Vou pendurar sua cabeça da minha espada Nunca, deita outra Saia da frente, me deixe matarê Cerquem ele Força, está bom Vamos pendurar o cadáver dele, Gnarhost! Vamos te despedaçar! Sangue ao Senhor do Escuro! Derrubem ele! Um inimigo digno! Esse Dark é meu! Anda cá! Vou entregar seu cadáver ao meu mestre! Chega de bem claro, Dark! Pegue ele! Saia da frente e me deixe matar ele! Sangue ao Senhor do Escuro! Vamos pendurar o cadáver dele, Gnarhost! Pegue ele! 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 Se ele voltar, aí então! Eu mato ele! Olhe para o alto, Verbes! Vamos te despedançar! Vem ciba daqui! Deixe o Carrasco vivo, pois nossa missão deverá... Não deve resistir! Quartal? Isso é que é trabalho em equipe! Vá logo, antes que eu mude de ideia. E o nosso acordo? Não tem mais acordo Tá bom então Que eu achei que nós Tá Espera Guardião Olha isso Quando o chefe souber da minha vitória Me tornará seu guarda-costas pessoal E como é que isso me ajuda? Um guarda-costas traidor Eu cuido de um dos chefes pra você E você cuida dos outros quatro sozinho Depois nos encontramos no campo de treinamento Tá Eu vou garantir que o chefe esteja lá Quando você estiver pronto pra ele O que me diz? Esse consegue manter a cabeça sobre os ombros desta vez Tem razão Bem, esse é o meu plano O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse Ratbag nos levou à cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Espectro pode ver no escuro. Então tu segura tua guarda, ainda mais na sombra. Tomara que o Espectro me deixa. Ele vai a correr de volta pra onde veio. Olha, não há por que reabrir velhas feridas. Essas aves parecem estar bem alimentadas por hoje. Seus malditos! Quando eu for chefe, essas aves vão comer suas tripas! Você viu isso? Pode me tirar daqui. Eu tô bem! Ai, não doeu nada. Agora eu sei o que está pensando o quadril. Isso não foi minha culpa. Eu vou lá dizer ao chefe que matei o guarda-costas dele. Ele se vira... É a mesma cara de verme que acabei de matar. Quer dizer, nós dois acabamos de matar. Gêmeos! Quais são as chances? Apenas garanta que vai aparecer pra assumir o lugar do chefe morto. Ah, mas o chefe não tá morto. Eu ainda vou lá matá-lo! Ah, bom plano! Estarei logo atrás. Vai dar certo. Uma plataforma de treino. Vamos ver como os soldados do chefe se saem. Contra um inimigo de verdade. Batem uma jaula e façam a fera sair. Sincero. Batem uma já! Amém. Amém. Se o Ratbag conseguir tomar o lugar do chefe, vai ser só uma questão de tempo até ele nos levar ao Mão Negra. O Ratbag matou o Koran e o Carrasco. Como é que isso é possível? Eles eram tudo, o Uruk poderoso. Não acredito em tudo. A morte do Koran foi uma coisa, mas o Carrasco também? Eu rasgo minha goela se o Ratbag é guerreiro que preste. O Ratbag fez picadinho dos Capitão. Talvez ele seja melhor o que duro. O chefe ficou muito tolo com a morte. O irmão que não me lembra é que foi na mão do Ratbag. Tu não mata dos turcos, sujo! Que briga! Eu te quero! tolero com os templados do Heiko! Perda sóова aqui! E aí Eu vou te dar a tua cabeça no fone Não pode dar a tua cabeça no fone! Não! Mas no que foi isso? Não! Mata! Que bom parte... Que bom parte do chão! Não, acho que é vivo por ti, não tia. Olha que que rasga! Pode matar nós! Pelinhos rossos corajosos. A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri